Noite Feliz Pobrezinho nasceu em Belém Eis na Lapa, Jesus, nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Noite Feliz Noite Feliz Ó Jesus Deus da Luz Mão afável é o teu coração Que quisestes nascer nosso irmão E a nós todos salvar E a nós todos salvar Noite Feliz Noite Feliz Eis que no ar Vem cantar Aos pastores Seus anjos do céu Anunciando a chegada De Deus De Jesus Salvador De Jesus Salva-nos Salva-nos Ou... 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 A CIDADE NO BRASIL